Não está com Giovanni e Gali na cor? Ah, 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 ah Giovanni, Gali Ah, ah Como é que é rapaziada? Sejam aí bem-vindaços a mais um vídeo Meu nome é Rix e hoje meu mano hoje terá que ter aqui mais um react de música É verdade meu amigo Olha, chegou a chovada, chegou o mau chegou o mau tempo, não, chegou o tempo úmido e meu mano, é que se lançou mais um som Rapaziada, a música que vamos ouvir chama-se Balboa, um instrumental é do Extense, o vídeo é por ShotGum e MixiMaster por Michel da Cinefactory Meu mano, depois eu peço que tu vás ao vídeo original e que confiras o resto dos créditos, ok? Vamos então ouvir Extense com Balboa mas antes de ouvirmos, inscreve-te aqui no canal se ainda não és inscrito Bora lá, já está? Siga então vamos ouvir Extense, Balboa Rude Produções Oh Rocky Balboas Break to the Battles Oh Extense Balboa O que isto está bem feito, caraca? Boa caracterização Ele está aí, ela é a Balboa Pá, pá, pá Droga, puzas, linhas Só suco Nuno Balboa Eu trouxe o Chico e o Pau Grosso E o seu dedo, o Pau Bom Só para mudar, bitch Bec, as bec, as bec Eu estava a treinar o bíceps Sexe Flex, só por agarrar a big boy Pesa Dreads Puta, está igualzinho ao Oggy Balboa, mano Bá, bá, boa Bá, bá, boa Pó, dás COMPLEXO! OLHA LÁ FILHO! AI! QUE LOGO MANO! COMPLEXO! AH! AH! MAS AQUELO ERA O EFEITO DE VÍDEO! AGORA É QUE EU PERCEBI! PERAEM! Ainda tenho um bocadinho mais! São créditos! OH! Um snippetzinho! O que é isto? Está a ver um programa? Alright! Nice! 16 de Setembro! Mais um sonoro! Foda-se! Rapaziada! EXTENSE! Balboa! Letra complexa! Com certeza que terei que ler a letra a seguir! Mano! Porque isto é que extenso traz sempre uma complexidade lírica incrível! Mano! É extenso! Pá carai! E ele fala tão rápido que um gajo até nem apanha o fio à meada! Até ficas doido da tola! Fogo! Bom! Rapaziada! Fica por aqui o vídeo! Espero que tenhas gostado! Deixa-me aí um comentário na caixinha dos comentários abaixo! Diz-me o que é que tu achaste! É importante a tua opinião para mim! Eu vou te deixar aí o canal da RUD! Da RUD Produções! Fica aí o arroba na descrição! Entra lá! Espreita o conteúdo que eles lá têm! E ouve música nas plataformas digitais de streaming! Bom mano! Olha! Aqui da minha parte obrigado pela presença! Espero que tenhas gostado! Deixa um like se gostaste! Inscreve-te aqui no canal se ainda não és inscrito! E ativa a sineta das notificações para não perderes um próximo vídeo! Compartilha o vídeo! E eu agradeço-te pelo prazer e agradeço-te por estar desse lado! Um grande e forte abraço aqui do teu Mano Rix! E eu vejo-te aí num próximo vídeo! Fui!